Surpreende-nos o facto de cidadãos angolanos evocarem, quem sabe mesmo desejarem e até financiarem uma provável instabilidade política num país como Angola, já bastante martirizado por anos de conflito. Tratando-se de um assunto de segurança nacional, com certeza vamos acompanhar com a seriedade que o assunto requer. Os angolanos estão tristes com os índices de mortes nas estradas. Às vezes, mesmo na ruazinha de casa, a criança é atropelada. Mesmo na ruazinha do bairro, a criança é atropelada. Então, se ela souber, a criança, se souber, se tiver recebido já esse conselho perante os seus pais, que é cuidado na via pública, cuidado ao atravessar, cuidado ao andar, não vai sair daqui e chegar em casa e encontrar essa desgraça. O trabalho não é da tondinha. Nós partilhamos a nossa sinceridade na responsabilidade social relativamente a este projeto e esperamos que outras empresas, outras pessoas singulares também possam compreender que a tarefa é de todos, devem apoiar. Tendo em conta a segurança dos espiões, é preocupação do mando andar trans, com o mando provincial de Luanda, que os espiões ao circularem na via pública, com as regras e normas certificadas no Código de Estrada. O projeto Cinema Móvel levou a cabo uma campanha de sensibilização sobre acidentes de aviação no Largo das Escolas, no dia 15 de novembro de 2014. Quem assistiu às curtas-metragens exibidas na ocasião, fala do que aprendeu. É uma apresentação com uma grande carga educativa, porquanto mostra-nos ali uma série de fatores que, de forma negativa, podem influenciar a má conduta dos jovens. É de louvar essa iniciativa que essa organização teve, vem alertar a importância que devemos ter no cumprimento daquilo que são as normas da estrada. O Cinema Móvel é um projeto da empresa Tondim Irmãos Limitada, que trabalha em parceria com instituições do Estado, na exibição de audiovisuais, para a construção da consciência cívica e para o resgate dos valores morais. A atividade vai servir para muita coisa, para muitos exemplos, para algumas pessoas, para poderem aprender mais, saberem mais sobre os acidentes, as coisas que têm acontecido nas estradas. Então vai ser muito bom. As crianças, a população em geral, têm a oportunidade de, através do audiovisual, poderem serem educados, informados, formados sobre as realidades, sobre as consequências que surgem em função de mau manuseio. Música Música Música